10 benefícios de beber água morna com limão pela manhã. O limão é muito benéfico para a saúde. Seus principais benefícios são o forte poder antibiótico, antiviral e os poderes de estimulação imunológica, assim como o uso no auxílio na perda de peso, devido a seu poder digestivo e de limpar o fígado. Os limões contêm muitas substâncias, em especial o ácido cítrico, cálcio, magnésio, vitamina C, bioflavonoides, pectina e limoneno. Que promovem a imunidade e combatem infecções. Como preparar? Utilize água purificada e morna, não ferva. Evite água fria, pois nosso corpo necessita de mais energia para processar a água gelada do que a morna. Utilize sempre os limões frescos, orgânicos, se possível, e nunca o suco de limão engarrafado, nunca. Esprema meio limão em cada copo de água e beba na primeira hora da manhã, em jejum. Os benefícios da água norma. 1. Ajuda na digestão. O suco de limão ajuda a eliminar os materiais indesejados e as toxinas do corpo. 2. Diurético e purificador. O suco de limão ajuda a eliminar os materiais indesejados, em parte, porque aumentam a quantidade de vezes que urinamos. 3. Estimula o sistema imunológico. Ricos em vitamina C. O limão é ideal na luta contra os resfriados. São ricos também em potássio, que estimula o cérebro, a função nervosa e controla a pressão arterial. 4. Equilibra os níveis de pH. Os limões são um dos alimentos mais alcalinos para o corpo. Claro que são ácidos, porém, dentro de nossos corpos são alcalinos. O ácido cítrico não cria acidez no corpo quando metabolizado. 5. Limpa a pele. O componente da vitamina C, assim como outros antioxidantes, ajuda a reduzir as rugas e as manchas e ajuda a combater os radicais livres. 6. Energética e melhora o humor. A energia que um ser humano recebe dos alimentos provém dos átomos e moléculas dos alimentos. 7. Promove a cura das feridas. O ácido ascórbico, vitamina C encontrado nos limões, promove a cura das feridas e a nutriente essencial na manutenção da saúde dos ossos, tecido conjuntivo e cartilagens. 8. Refresca o hálito. Além de hálito mais fresco, os limões ajudam a aliviar a dor de dente e a gengivite. 9. Hidrata o sistema linfático. A água morna com limão ajuda o sistema imune mediante a hidratação e a reposição dos fluidos perdidos pelo corpo. 10. Ajuda na perda de peso. O limão é rico em fibra pectina, que ajuda a moderar os desejos exagerados de comer. Doutor Antônio Stênio, cardiologista.